Música Que bonita a Maria, que bonita Que graça a Maria tem Como ela, no cabelo, minha fita Como ela, não a sabe por ninguém Tão bonita no cabelo, aquela fita Uma alma e nem pintarão, neste dia Já é de fato, vem Maria Ai Maria, oh ai Maria Ai Maria, oh ai Maria Quando desce, mal amanhã-se a vizinha Pindo olhos a vão seguir Quando sobe, vai-se fechar até a tardinha E meu Deus, a Maria vai ouvir Pobrecinha, mas tenho a arte de rainha Mal morrem lá e pintarão, neste dia Janta fonte, vem Maria Oh, mãe Maria Mãe de água na cabeça Oh, Maria Oh, Maria Música Obrigada.